Os governadores de Alagoas e Mato Grosso participaram da sessão temática e criticaram o Pacto Federativo. Os estados, desde a Constituição de 88, vêm perdendo progressivamente receitas, espaço no bolo, chamado bolo federativo. Tem aumentado substancialmente as suas despesas, dado o aumento das suas obrigações. O ministro da Fazenda rebateu. Disse que a dívida de estados e municípios caiu nos últimos 12 anos. Em 2001, 18% do PIB era a soma de todas as dívidas estaduais. Em 2002, chegou a 20% e hoje é 10%. Portanto, a dívida dos estados brasileiros foi reduzida pela metade e que mostra, então, um bom desempenho fiscal dos estados brasileiros. Guido Mantega defendeu o projeto, já aprovado na Câmara, que muda as regras para o cálculo das dívidas com a União. Segundo ele, estados e municípios deixarão de pagar 15 bilhões de reais em 2013. O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Beneficia dois estados que assinaram depois essas reestruturações, que foi o estado de Alagoas e o estado do Rio Grande do Sul, e 180 municípios. O desconto maior não será para São Paulo, como tem sido dito nos jornais. Pelo contrário, São Paulo é um dos que tem uma redução percentual menor do que os demais municípios. O governador de Mato Grosso elogiou o projeto, mas disse que o texto não permite que estados façam novos investimentos. O estado de Mato Grosso, por exemplo, nós pagamos 15% da receita líquida. Se nós pagamos um bilhão este ano, com a votação, nós vamos continuar pagando mesmo um bilhão de reais. O que vai acontecer é que vai pagar, nós vamos antecipar a dívida. Se nós temos 30 anos para pagar, podemos pagar com 25, 24 ou 26. O ministro da Fazenda também defendeu o projeto que muda a cobrança do ICMS interestadual. O texto reduz para apenas 3 o número de alíquotas do imposto. Na prática, hoje esse limite não existe. O texto também prevê um fundo para compensar as perdas de arrecadação dos estados. 297, 98 bilhões de reais até 2020. E com a participação de recursos orçamentários no valor de 25% desse valor. E o demais seria financiamento para fazer investimentos em infraestrutura, facilitar a vida das empresas. Para Mântega, se o Congresso aprovar as mudanças no Pacto Federativo, será mais fácil resolver uma pendência no CONFAS. O Conselho reúne todos os secretários de Fazenda e precisa validar os incentivos que foram concedidos para atrair empresas. A principal tática dos estados na guerra fiscal. Já foram julgados inconstitucionais os incentivos. Alguns casos. A hora que o STF soltar uma súmula vinculante, os empresários vão ter que ressarcir os estados. E os governadores respondem por isso. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, disse que vai colocar em votação na próxima quarta-feira os projetos sobre a renegociação das dívidas de estados e municípios com a União e sobre o fundo para compensar as perdas de arrecadação com as mudanças no ICMS. Ele defendeu que as matérias sobre o Pacto Federativo sejam votadas no plenário do Senado na segunda semana de novembro. Se não conseguimos o consenso, nós temos a maioria política e temos que ter coragem de deliberar. Nós concordamos com o calendário, com a ênfase que o senador dá para a necessidade de nós termos um calendário.